Você já deve ter percebido que a gente tem uma quedinha por missis, né? Mas a Graziele, ela merece. Meu nome é Graziele Massafera, tenho 22 anos, moro em Jacarezinho, do Paraná, e atualmente sou a Miss Brasil Beleza Internacional. 92 de busto, 63 de cintura, 92 de quadril e 58 quilos. Quem falou que pedreiro não sabe fazer filha bonita, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. O que você acha da sua irmã? Bonita. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Eu me acho sexy, sim, e agora eu ainda tô me achando mais, ó. O sonho da vida dela, desde que eu conheci ela por gente, dos dois aninhos, três aninhos, é ser modelo. Eu sempre fui apaixonada por ter um curso de beleza, tá aqui pra mostrar. E o primeiro concurso foi Miss Boneca Viva, quando eu tinha mais ou menos nove anos. Ela tem um brilho natural que não tem o que ofusque. Mas ela vai onde? Gosto de fazer imitações. A vez em quando ela se vestia de véia. Catava roupa minha, do pai dela, colocava brinco de prendedor de roupa na orelha. Você é loira originalista. Ah, meu pai é, né? Meu pai é loirinho. Não existe uma filha mais linda e bonita do mundo. Não, peraí, peraí, eu vou chegar na genética. Quando ela quer uma coisa, ela quer. Eu não sou bonequinha, não tô ali pra ser manipulada. O que eu tenho pra oferecer é alegria. Bom, agora que tá todo mundo apresentado, o que a gente tá esperando? Vamos botar logo essa gente pra dentro? Um, dois, três, quatro, cinco. Everybody in the car, so come on, let's ride to it. Wow, 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 wow. Come on, baby. Come on, baby. Don't be shy by the tone of my voice. Check out a new woman, woman of choice. Don't be shy by the tone of my voice. Deixa o povo escolhido, deixa o povo decidido. Meu Deus do céu! Isso é real? Isso é real! Vamos curtir muito isso aqui, vamos curtir muito isso aqui. A minha ficha ainda não tem. Nem a minha, a minha só vai cair quando eu for ao banheiro. Eu achei todo mundo lindo, inclusive eu. Aí ó, tá chegando agora o time de basquete, vai ser completo. Ué, tá apontando o sofá, não tá não? Quais foram os quartos que sobraram pra gente? A gente tá nesse quarto aqui? Nosso quarto? É, foi o quarto que ficou, né? Bom, como vocês viram, a casa não tá completa. Faltam móveis, roupa de cama, toalhas, roupão. Mas os nossos novos moradores chegaram tão encantados que mal perceberam. Eu acho legal. Elas vão dormir junto, é isso? Eu não tenho condições de dormir junto com você. Não, eu nem quero. Por mais que você queira, eu sinto isso no seu olhar. Não, 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 não. Vai ficar bonito, eu sinto isso. Eu não tenho condição, não quero. Eu acho que vocês têm dormir junto. Só, junto. Você dança? Danço. E não é? Vamos dançar muito, tá vendo? Vamos! Quando rolar uma lambadinha, a gente se joga, né? Não tá. Você dá aula de três matérias diferentes? Não, meu filho, eu tenho que ir ralar, porque esse professor não ganha bem nesse país, não. Que legal! Professor de tudo, hein? Pra faltar as... Não, quase tudo. Faltou sexologia. Sexologia? Não, ela falou que você é professor de tudo. Sexologia, não, não sou, não. Parará! Você, eu conheço alguns, cara. Faz tempo que você me conhece? Faz tempo que você me conhece? Eu sou o lugar, mas eu... A rosa dos textos a gente vai fazer. Estou me lembrando. Ah, mas onde será? Até quantos anos? Ficou contente? Ele me assistiu, ele assistiu Miss Brasil. Ah, então foi isso, será? Aham. Foi no último agora? É. Aí, é isso aí. Lá, lá, lá. Tem um site internacional aqui só no meio de mídia. Só o mundo das mídia. Eu fiquei em sexto lugar das mais sex do mundo. Do mundo! Que maravilha! Em sexto lugar! Parabéns! É a única brasileira que entrou, é? Que legal, cara! Muito legal! Meu Deus, que casa maravilhosa! Eu tenho um médico! Eu tô passando... Miss, é bom que você conhece muitas pessoas que podem te ajudar. E você não tem o corpo da modelo de passarela também, né? Não. É mais forte. Não, forte pra modelo, né? Não é aquela... Não é... Você tá longe de ser magrinha. É aquela de emagrecer ela, por causa. Você tá dando nunca ao chão! Bom, agora já tá mais do que na hora de fazermos contato com a nova tripulação da nave Big Brother.